olá chegando com mais um vídeo para o nosso canal vai ser uma boneca cozinheira porta papel toalha eu convido vocês para assistir o vídeo completo até o final porque tem alguns detalhes vocês não podem perder vocês vão amar é um projeto para o dia das mães eu tenho certeza que vocês vão vender bastante sou amélia do canal arte com amélia vem para o passo a passo vamos precisar de tecido de uma garrafinha dessa daqui ó mas você pode fazer com outra garrafa essa que eu vou usar ela tem 20 centímetros de altura e ela e aqui ó e ela é 21 a circunferência dela mas você pode fazer com outra garrafa e também vamos precisar de uma tampinha e rolo de papel higiênico e eu também vou precisar diz você pode fazer isopor na madeira é por isso que eu peço para vocês ficar até o final do vídeo vídeo porque vamos fazer um vou mostrar o suporte que eu fiz para vocês vou dizer como foi como eu fiz né foi bem facinho é bem simplesinho mas fica linda esse projeto é lindo para encapar a garrafa eu usei um retângulo mas é como eu falei para você você pode muito bem pegar a garrafa que você tiver na sua casa e envolver assim no pano e cortar ó pega aqui o tecido você pega o tecido pega a garrafa aí você olha aqui ó mais ou menos aqui ó do fundo para cá a distância e você faz isso ó deixando os dois dedos dependendo da largura né da circunferência da garrafa depois eu vou passar a medida dessa daqui essa garrafinha garrafa de suco você pode fazer isso aí vai lá cortando aqui e depois agora vamos assim depois que você fizer isso aqui ó ele vai ficar assim ó depois que você mediu na garrafa passou uma costura aí alinhava aqui em cima e passou alinhava aqui embaixo para essa garrafa aqui eu vou passar a medida dela eu usei um retângulo de 23 aqui ó 23 por 24 porque aqui eu dou bem um pouquinho um pouquinho também você pode pegar o tecido envolvendo e colando tem várias maneiras né aí eu passei uma costura ó e agora só entapar aqui a garrafa olha eu fiz o retângulo passei uma costura aqui né unindo nas em cima eu fiz aqui dobrei o tecido ó e fiz um ponto de chuliado aí agora aqui ó deixei as pontinhas só amarrar aqui em cima cobrindo essa tampinha aqui vou pôr cola e aqui embaixo também já passei o alinhava agora é só puxar ó meninas esse projeto aqui ele é tão lindo vocês vão amar e vão vender também que é o mais importante né que é a venda vocês podem encapar a garrafa da maneira que vocês achar melhor aqui ó e aí aqui em cima eu vou passar um pouco de cola cuidado para não se queimar meninas perdão aí eu voltei sabe por quê porque primeiro vamos colocar a cabeça depois é que a gente vai fazer isso aqui eu esqueci ó a cabeça dela eu vou deixar o molde para vocês na descrição do vídeo eu fiz quando coloquei duas miçanguinhas já ensinei né fazer esse rostinho aqui eu afundei ó e costurei as duas miçanguinhas aí ó enchi deixei essa abertura aqui ó de antes de fechar aqui em cima vamos colar a cabeça deixando essa costura aqui para trás e fica bem melhor do que a gente botar a roupinha dela só fazer isso agora eu vou deixar o molde para vocês na descrição do vídeo vocês clica no link e faz tem que fazer o download e baixar o molde vou deixar o molde da cabeça e dos bracinho na hora que eu vou passar a medida do bracinho eu vou dar outra opção de braço para ela aí ó viu assim fica bem melhor aqui ó para vocês fazer ó colar na cabeça e depois eu vou costurar a roupinha dela vestidinho dela aqui em cima e muito cuidado na hora de puxar isso aqui para não se queimar olha a cabeça fica bem firme fazendo isso é uma boneca prática e vendável viu essa boneca que vai ficar linda quer ver vocês fica até o final do vídeo se eu gostaria de pedir a vocês se você tiver gostando né dos meus vídeos vocês curtissem compartilhassem com as amigas de vocês olha agora que a gente vem com o vestido aí agora vamos amarrar aqui em cima ficou bem firme olha ficou assim a nossa garrafinha vou deixar aqui reservado a tampinha que eu falei essa daqui ó de refrigerante e um rolo de papel higiênico que vamos precisar aí vocês vão na hora que eu vou fazer a base eu explico melhor agora vamos para a saia dela a saia dela eu usei um retângulo de ó olha o tamanho que eu botei a saia dela bem franzida viu 70 centímetros assim ó de largura aqui é 70 ó 70 aqui ó e a altura deixa eu ver aqui a altura 70 por 15 15 centímetros aí meninas aqui eu passei só uma bainha se você não for deixar rasgada se você não for deixar rasgadinho não usa os 15 bota só 14 aqui é porque eu fiz uma bainha aí em seguida eu passei uma costura aqui ó ela ficou assim ó olha aí como é que ela fica a saia ela fica assim ó deixa um centímetro aqui passa um alinhavo é só um alinhavo aí agora vamos vestir ó para vestir a saia dela a gente olha presta atenção como é que veste ó essa parte aqui é para trás ó onde tem a costura vamos deixar a saia assim ó pelo avesso ó vamos vestir aqui ó pela cabeça bem direitinho que eu estou explicando ó para vocês não olha é para ter um acabamento perfeito na hora de virar olha é assim ó o avesso para cima e tá aqui as duas partes onde a linha veio com a linha bem aqui é uma linha de pés ponto você pode usar aquela linha poliamida ou então linha mesmo comum coloca quatro fios ó importante é você deixar assim ó nessa posição aqui ó eu espero que vocês tenham entendido ó aqui a cabeça aqui a posição agora eu vou amarrar bem firme aqui atrás ó onde tem a costura para cadê tá aqui ó vou amarrar aqui pronto eu já amarrei agora eu vou cortar viu ó costura daqui com essa outra costura aí agora ó aqui ó um centímetro é para isso ó para quando você virar olha o acabamento vou subir mais um pouquinho para dar esse acabamento aqui esse acabamento ele dá volume na saia tem muito embaixo mas não tem problema né só subir e colar mais um pouquinho olha só o acabamento ó deixa eu mostrar bem direitinho viu como ficou legal aí a gente vai só ajeitando aqui e passando cola tem que distribuir esse franzido bem direitinho bem distribuído para não ficar mais franzido no canto do que no outro vamos ter capricho depois é só lá levantar um pouquinho aqui aí vai pôr no cola na saia todinha assim ó depois que o franzido está bem distribuído viu ó só fazendo isso tenho certeza que vocês vão amar esse projeto assista o vídeo até o final compartilha com as amigas de vocês gente não se esqueça de deixar o meu like e se inscrever no canal quem não for inscrito a nossa cozinheira boneca cozinheira ela tem um aventalzinho diferente é diferente o aventalzinho dela aqui é 15 por 12 12 é a altura e 15 é a largura você vai fazer primeiro assim ó dobrar aqui ó deixa eu explicar bem direitinho deixa eu botar a boneca ali você vai fazer assim ó dobrar essa parte aqui ó e vincar pode até passar o ferro e aqui também ó vincar ela todinha aqui também aqui deixando só um centímetrozinho ó e aqui deixa aqui ó deixa um centímetro e meio aqui quando vincar ela todinha você vai pegar a linha e agulha e fazer um alinhavo começando daqui ó começando daqui ó começando daqui alinhavando só aqueles pontinhos assim ó alinhavando até chegar aqui do outro lado olha deixa eu mostrar aqui que é melhor tá aí ó eu alinhavei ó daqui ó os pontinhos de alinhavo alinhavei assim com a linha pink ó porque aqui nesse tecido tem muito pink eu escolhi a linha pink alinhavei até aqui aqui eu passei uma alinhavo na mão ó não foi na máquina foi na mão olha como ficou aqui ó se você tiver aquela máquina aquela tesoura de picotar eu tenho uma eu não achei tá lá dentro viu ó ficou assim ó o aventalzinho dela aí aqui eu vou pôr uma florzinha pode ser um fuchico pode ser um botão aqui ó eu vou colar esse aqui meninas aqui é um projeto belíssimo esse projeto eu vou né eu tô vendendo esse projeto aqui por vinte e cinco reais aí eu não sei na cidade de vocês vocês sabem né tem meninas que vendem até mais consegue vender por trinta por trinta e cinco mas aqui é só eu consigo vender por vinte e cinco ele é prático de fazer meninas eu vou deixar o molde na descrição do vídeo mas eu vou passar as medidas aqui porque tem muitas seguidoras que faz só com a medida ó é nove e meio de altura ó até aqui é nove e meio quase dez nove e meio deixa eu ver se é mesmo é nove e meio e aqui na parte mais larga é oito e meio e aqui no pescoço olha três e três e meio a próxima quase três e meio aqui a cabeça agora vamos para o braço olha o tamanho do braço é onze centímetro e aqui em cima é três centímetro a mãozinha também eu acredito é três e meio quase quatro ó três e meio você vai eu tô fazendo ela na malha fio trinta né posiciona em cima da malha quando você botar posicionar em cima da malha você vai ver assim ó esticando para as laterais aí posiciona aqui em cima risca e costura em cima do risco deixando uma abertura aqui olha tá aqui a abertura eu já enchi sim eu queria dizer pra vocês ó quem tiver dificuldade de fazer esse braço pode fazer também o braço da boneca porta papel higiênico que eu ensinei aqui no canal aquela que fica em pezinha com o papel aquele bracinho que é só que é feito até com tecido e um fuxico também dá certo pra esse tamanho aqui dá certo pra esse tamanho aqui de boneca viu pode usar aquele braço aqui também usando do pano que você precisa usar o vestidinho ela fica muito linda no xadrez tá aqui aí ela tem uma manguinha a manga dela é um círculo de dezesseis centímetros olha eu já franzi ó dobrei e franzi o círculo agora é só encaixar aqui dentro ó e amarrar você tem que prestar prestar atenção pra ficar olha dessa distancia aqui ó do bracinho fica igualzinho ó fica bem fofinho eu fiz grande se você quiser botar menos né eu coloquei dezesseis o círculo assim tamanho de um pires que é o bracinho agora o que que está faltando ah sim vamos para o chapéuzinho dela agora da cozinheira para fazer o chapéu você vai pegar a sua fita métrica porque tem boneca que sai uma mais cheia do que a outra né e medir assim a circunferência dela todinha dessa daqui eu medir tá aqui ó a circunferência dela o chapéuzinho deixa eu procurar aqui para fazer o chapéu eu usei uma tira de 25 tamanho e a largura aqui é 6 aí você vai fazer assim ó passar uma costura aqui a mão ou a máquina quando passar essa costura você vai dobrar aqui ao meio vai dobrar e vai deixar assim ó dobradinho né vamos supor que aqui tem já com a costura pronto vai ficar dobrado vai ficar desse jeito aí agora vamos para a outra parte esse daqui é um círculo de 20 cm vamos alinhavar ele todinho aqui ó depois que a gente alinhavar ele todinho é só encaixar aqui dentro ó e passar uma costura ó encaixa aqui vocês alinhavam e passa uma costura ele vai ficar assim ó tá aqui ó o chapéuzinho dela pronto ali já é de outra para a base olha eu usei um pedaço de isopor mas pode ser madeira pode ser papelão várias camadas de papelão desse tamanho aqui vinte e cinco por três aí você só faz mesmo colar esse tecido eu colei até com a cola quente aqui em cima e eu fiz esse acabamentozinho ó comecei aqui atrás eu vim arrudeando com esse bico bordado inglês mas pode ser uma renda se for papelão vocês várias camadas de papelão pode passar até um bico mais estreito passar mandaria tá bom aí eu vou usar também o rolo de papel higiênico que eu falei para vocês ó eu cortei ele no meio aí colei essa tampa uma tampinha dessa aqui ó porque eu vou colar ele aqui para a gente encaixar e a boneca eu vou fazer assim ó deixa eu ver onde é que vai ficar a boneca tá aqui ó eu vou colar bem aqui no meio deixa a bonequinha aqui vou colar logo aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui onde eu vou colocar o papel toalha mas se você tiver um cabo de vassoura não sei de que que você vai fazer eu tô fazendo com rolo de papel higiênico é porque eu vou fazer porque aqui é isopor mas no papelão também dá certo aí se você quiser ainda botar um pouco de fibra aqui dentro ó pouquinho ó pouquinho só assim ó bota cola cada um faz o seu suporte da maneira que você achar melhor essa daqui foi o que eu achei mais prática para ensinar para vocês porque madeira nem todo mundo vai conseguir né pronto ó ficou assim espero que você esteja entendendo aí agora a gente vem com o papel toalha ó aqui ó papel toalha e encaixa aqui ó por isso que eu cortei a o rolo de papel olha como é que tá ficando vamos já botar a bonequinha aqui agora vamos montar a boneca daqui ó os bracinhos dela eu vou colar um desse lado e vou colar esse outro aqui ó e a gente vai fazer assim ó puxa bem aqui ó e cola passa cola porque não dá certo costurar aí eu vou colar o outro do mesmo jeito agora é só colar o aventalzinho aqui ó ajeitar o franzido bem ajeitadinho e aqui ó aqui em cima ó daqui pra cá põe cola quiser costurar amor vou fazer com cola para ir mais rápido olha aí como tá ficando lindo o projeto quiser colocar dois botõezinhos aqui ó um botãozinho aqui outro do outro lado é porque eu já coloquei esse lacinho aqui eu acho que vai ficar muita informação mas se vocês quiserem aí ó como está ficando a nossa boneca o cabelo dela agora vamos para o cabelo eu peguei dois fios de lã e um papelão deixa eu ver o tamanho do papelão onze centímetro peguei os dois fios e fiz aquele cabelo assim ó uma volta dei dezesseis voltas amarrei e cortei aqui embaixo ele ficou assim ó aí agora eu vou colar costurar que eu vou colar aqui ó vou colar aqui em cima aqui ó bem no meio e agora eu vou pegar a linha e agulha e vou dar um pontinho desse lado e outro desse outro lado olha como está como está ficando linda a nossa bonequinha cozinheira agora vamos pôr o chapéuzinho de cozinheira na cabeça dela precisa deixar essa costura aqui para trás e agora é só colar o chapéuzinho aqui ó na cabeça dela vai puxando ele encaixa bem direitinho vocês vão medir de acordo com a boneca de vocês tem uma cabeça que fica mais cheia tem outra que fica mais o importante é encher não muito cheia também vazia também demais não para ficar com as rugas tem que cobrir essa parte aqui todinha e agora eu vou colar vou puxando assim ó e vou colando vou ajeitando aqui tem que ficar assim ó com muito capricho põe um alfinetezinho e vou pôr cola começar a colar daqui de cima ó e eu vou colando ela todinho ficou assim eu só fui mesmo puxando e botando cola aqui embaixo e colando ficou assim ó bem acabadinho se você quiser diminuir mais esse chapéu é porque eu gosto assim aí agora eu vou colar um lacinho aqui de lado ó desculpa aí de onde que eu tô gripada assim ó e vou colar olha olha como ficou linda a nossa cozinheira olha aqui ó se você quiser colar aqui na base você cola se não pode deixar ela assim porque ela tem areia olha você pode deixar colado pode deixar ela só enfeitando assim acho que eu não vou colar não porque pode a cliente querer usar em outro local olha eu poderia colar mas não vou não eu prefiro ficar assim deixa eu colar aqui ó eu puxei um pouquinho e descolou aqui você pode costurar também viu é porque eu fiz assim pra vocês ficarem até o final do vídeo não perder nada gente qualquer dúvida sobre essa boneca aqui e os outros projetos que tem no canal é só você deixar nos comentários porque assim que eu ver eu respondo e quando vocês fizerem essa linda boneca cozinheira deixa eu ver se eu coloco ela assim fica melhor pra vocês verem ó aí você me posta me marca lá no instagram é arroba arte com amélia acho que assim fica melhor né porque a boneca é tão grande aí não dá pra ver direito porque a base é baixinha deixa eu ver se eu consigo aqui melhorar a imagem pra vocês mas ficou linda a nossa boneca se quiser colar deixa eu ver como é que eu posso fazer não assim não dá porque ela é muito grande mas que eu vou e a base do celular é baixa tá aqui ó o nosso projeto de hoje espero que vocês tenham gostado e obrigada por ter ficado até o final do vídeo e até o próximo tchau tchau